O diodo é um componente eletrônico que, quando colocado em um sistema, nos garante que a corrente só passa em um sentido. Vamos trazer isso agora para a nossa necessidade de internet das coisas, onde eu tenho, além da parte elétrica, eu também tenho uma parte de dados que é muito sensível e que, principalmente, exige segurança, exige isolamento. Quando eu falo de isolamento, eu estou falando que eu não quero que nada volte para a ponta. Quando eu não quero isso, eu tenho que usar um diodo de dados. Eu garanto que a minha leitura, que se utilizou de um protocolo padrão, MQTT, por exemplo, ela vai sofrer uma modificação no meio desse caminho, onde eu só posso enviá-la para um sentido. Diodo de dados no meio dessa comunicação. Sensor, diodo de dados, nuvem. Acabou o meu problema de volta de informação.